E aí manajas, bora lá pra mais um vídeo do canal, e dessa vez iremos mostrar o nosso time atualizado como o time do Cartola Master vai a campo para essa rodada 27, mas antes já conto com o like, deixa o like aí no vídeo se é novo, tá conhecendo o canal através desse vídeo, é muito importante, vocês se inscrevam também terão dicas até o final do campeonato, no qual estou muito bem ranqueado na Liga Nacional Galera, quero mostrar aqui meu time atualizado, só que antes quero pedir pra vocês me acompanharem lá no Instagram Por quê? Porque se tiver alguma mudança de última hora no meu time, aviso no Instagram Então segue lá no Instagram, eu sempre posto notícias falando sobre o meu time, se teve uma mudança ou não em cima da hora Então me segue lá no Instagram, canal Cartola Master, o link está aí na descrição Bora deixar de enrolação e já mostrar o nosso time, está aparecendo aqui na tela galera Está aparecendo aí na tela, eu estou mexendo o meu celular aqui Vamos com o Tadeu no gol, goleiro bem favorito, goleiro mais favorito da rodada E ele galera, vem 6 jogos sem negativar, então se ele zicar a gente já sabe quem zicou ele, que sou eu Todos os meus goleiros negativam Iremos também aqui com o Matias Vinha na lateral Mito, vem desvalorizado, uma boa pra quem quer ganhar cartoletas E o Palmeiras tem condições de manter o SG E o Matias Vinha tem uma média incrível de tanto assistência como roubada de bola Também iremos com o Guilherme Arana, que é unanimidade, o Galo um dos principais favoritos E o Guilherme Arana comanda a bola parada do Galo E também ele é muito ofensivo, por isso que já marcou 3 gols e deu 3 assistências ao longo deste campeonato Iremos com o Gustavo Gomes na zaga, zaga do Palmeiras, que enfrenta a equipe do Bragantino O Palmeiras é amplamente favorito, porém o Palmeiras terá um jogo no meio de semana pela Copa do Brasil Então tem a chance de poupar alguns dos seus titulares Iremos com o Júnior Alonso na defesa, esse sim é um mito Estou bem confiante na mitada dele E enfrenta o pior ataque do campeonato, que é o do Coritiba O Galo, jogando em casa, é muito forte, então estou bem confiante no SG do Galo Iremos com o Patrick, no meio campo, bem regular, frente à equipe do Bahia Que sempre cede muitas armas para os meus campistas, galera Os meus campistas sempre costumam mitar contra o Bahia Iremos também com o Altero, que é um chuta-chuta da equipe do Corinthians Finaliza bastante, por isso que iremos com ele E também o Vina, da equipe do Ceará, pela regularidade É um dos principais jogadores do Ceará na temporada No ataque iremos com o Marinho Esse é o unanimidade, o nosso capitão O principal jogador do Cartola FC desse ano E também do ano passado Iremos com o Vargas, da equipe do Galo Vamos dobrar o ataque do Galo Tanto o Vargas como o Keno E para fechar o técnico, o Paulo Autuori Eu vou mostrar aqui no campinho, galera, para vocês Para ficar melhor de identificar Vocês estão vendo aqui no meu time no campinho Iremos na formação 4-3-3 E o técnico, galera, é por falta de cartoletas Senão eu iria com o técnico do Galo O nosso time ficou assim, custando 148 cartoletas Como eu falei para vocês Tá, deu no gol os laterais Guilherme Arana e Matias Vinha Dupla de zaga Júnior Alonso E o Gustavo Gomes No meio campo iremos com o Otero O Vina, do Ceará E também aí o Patrick Deque do Inter No ataque iremos com o Marinho Que é o nosso capitão Iremos com o Keno E o Vargas Vamos dobrar o ataque do Galo E o técnico, o Paulo Autuori Por falta de cartoletas Então é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu Um forte abraço Partiu Falou E fui